Estamos de volta com o Vale Urgente e olha, o falso policial rodoviário foi detido. O cara, acho que o sonho dele é ser policial, não conseguiu, comprou o distintivo, comprou a arma, comprou o colete ou roubou tudo isso, né? Hoje quem traz a informação pra gente é a Gabriela Leite. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Tony. É isso mesmo. O homem ali foi preso próximo à rodoviária velha da cidade de Taubaté. A prisão aconteceu sete e meia da noite de ontem, de domingo. A polícia chegou até esse suspeito através de uma denúncia. No momento da prisão, esse falso policial estava até algemando um outro indivíduo. O homem estava usando um uniforme da Polícia Rodoviária Federal e ainda ele estava com uma arma falsa. O suspeito foi encaminhado à delegacia da cidade e ele vai responder judicialmente por usurpação de função pública. Tony. Muito obrigado. Eu pensei que ela estivesse me chamando. Ela falou, Tony. Eu falei, pois não. Bom, só faltava estar com a cueca da Polícia Rodoviária Federal escrito PRF. Aí tinha que estapiar o cara, né? É brincadeira um negócio desse. Vem pra câmera dois aqui. Uma mulher morreu após ser atingida por uma bala perdida. Isso aconteceu em um baile no clube comercial da cidade de Lorena. O crime aconteceu na madrugada deste domingo. A vítima foi levada para o hospital, mas não resistiu os ferimentos. Segundo a Polícia Militar, dois homens brigavam ali no local. E aí um dos tiros acabou acertando essa senhora aí. A reportagem é de Janaína Rodrigues. No velório municipal, parentes e amigos não se conformavam com a morte prematura de Elaine Cristina. A mulher, de 33 anos, tinha ido ao baile com uma amiga na madrugada do último sábado. A festa aconteceu no ginásio de esportes desse clube tradicional de Lorena. Por volta das quatro horas começou o tiroteio. Elaine foi atingida com um tiro nas costas. Quando deu umas quatro e meia da manhã, a amiga dela começou a gritar em casa. E ela foi com dois policiais na porta de casa, eles levaram ela. E ela chegou lá em casa gritando, né, chamando para o meu nome. Aí eu saí lá fora. Daí ela tinha contado o que tinha acontecido, que ela tinha levado uma bala perdida. E foi contando os detalhes, né, que eles estavam saindo do banheiro. Foi a hora que ela nem sentiu, né, a bala. Ela disse que ela só sentiu, disse que pediu para a amiga dela olhar nas costas dela, ver que tinha, né, estava meio que queimando nela. Daí a amiga dela foi ver, já estava, né, com sangue. E na hora que ela virou para entrar para o banheiro de novo, daí disse que ela já foi, né, roçando, caindo, né. No mesmo dia, Elaine havia postado em uma rede social que estava triste, mas depois do trabalho iria sair para se divertir. Vários amigos demonstraram a saudade e a dor pela perda na página que a comerciante mantinha na internet. A família está muito abalada, né, porque é uma pessoa alegre, pessoa com saúde. E sair para se divertir, aconteceu uma fatalidade dessa. Segundo familiares, a empresa responsável pela organização da festa não entrou em contato. Não deu nenhuma satisfação sobre o caso. O que eles querem saber é como o homem conseguiu entrar armado dentro do baile. O advogado que representa o clube recebeu a nossa reportagem. Ele mostrou que no contrato com a empresa foi assinado que a segurança seria de responsabilidade da contratante. Nós apenas locamos o ginásio, que por sua vez já tinha autorização do corpo de bombeiro, estava dentro da legalidade o ginásio. Nós fizemos uma locação para a senhora, a dona Célia, que é empresária da Spider. No caso, eles foram responsáveis por toda a segurança do evento. A gente está tentando entrar em contato, só que até a presente data não conseguimos conversar com a senhora Célia. Inclusive, nós até para auxiliar na investigação, nós já encaminhamos cópia do contrato para a polícia militar, desculpa, a polícia civil, que está investigando. Inclusive, provavelmente deve estar em contato com ela também, para ela esclarecer os fatos. A polícia civil abriu inquérito para apurar o caso. O suspeito de disparar dentro do baile ainda não foi identificado. A gente fica indignado por como uma pessoa armada entra num baile, né? E a negligência da revista da segurança, né? Lei do desarmamento. Criaram a lei do desarmamento, funcionou pouco, né? O suspeito que era pego com uma arma, ele não tinha fiança, ele ia para a cadeia. Mas aí, por conta de filhos de pessoas influentes, bom, agora tem fiança. Não adianta criar uma lei que não funcione se tem uma brecha para o sujeito continuar andando armado. É só para encher linguiça, né? Volto já, depois do intervalo. Segura a onda aí.